Olá, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Após paralisação iniciada parcialmente em algumas rodovias, o governo cede a pressão dos caminhoneiros e suspende nova tabela do frete. Voltam a valer as regras da tabela anterior. Crise no INPE, ministro da Ciência e Tecnologia, convoca diretor do Instituto para prestar esclarecimentos e pede dados consolidados sobre o desmatamento da Amazônia. Novo registro geral de pesca deve entrar em vigor em um mês com novas exigências para os pescadores. Curso gratuito em Cascavel, no oeste paranaense, ensina produtores a usar drones em atividades rurais. Ao todo, oito produtores rurais e pessoas ligadas ao campo participaram do curso sobre a operação do drone. E ainda, a Anvisa deve votar hoje um novo marco regulatório para avaliação e classificação toxicológica de defensivos agrícolas no país. Essas e outras notícias, agora, no Jornal Terra Viva, primeira edição. Após pressão dos caminhoneiros, o governo suspendeu a nova tabela do frete rodoviário que havia entrado em vigor no sábado. Agora, voltam a valer as regras da tabela anterior, editada em maio de 2018, quando se encerrou a greve da categoria. A suspensão foi ratificada em uma reunião da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na semana passada, a ANTT publicou uma resolução com as novas regras para o cálculo do piso do frete rodoviário após uma consulta pública. Ela foi feita a partir de um estudo da área de logística da Escola de Agronomia da Universidade de São Paulo. O objetivo era adequar os preços aos diferentes tipos de carga, rotas e veículos. A nova regulamentação prevê que 11 categorias de cargas vão ser usadas no cálculo do frete mínimo e amplia os itens considerados no cálculo. Além da distância percorrida, as contas também consideram o tempo de carga e descarga do caminhão, custo com depreciação do veículo, remuneração do caminhoneiro, impostos, entre outros. A medida passou a valer no sábado e desagradou os caminhoneiros, que alegaram que a maior parte dos valores ficou mais baixa do que na versão anterior. Um ofício encaminhado à agência, assinado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, salientou que foi observada uma insatisfação em parcela significativa dos agentes de transporte e que diferenças conceituais quanto ao valor do frete e o piso mínimo que podem repercutir na remuneração final dos caminhoneiros devem ser novamente discutidas com a categoria. Uma reunião está marcada para esta quarta-feira em Brasília. A tabela do frete foi criada no governo Michel Temer em maio do ano passado após a greve dos caminhoneiros que bloqueou estradas, gerou uma crise de abastecimento e praticamente paralisou a economia por mais de uma semana. A criação da tabela era uma das reivindicações dos motoristas. E o presidente Jair Bolsonaro falou que deu carta branca para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, suspender a tabela de preços mínimos do frete rodoviário. A greve dos caminhoneiros começaram a trabalhar desde ontem à tarde para a noite. Foi até meia-noite de reuniões. Hoje de manhã, nova reuniões, mais pessoas envolvidas. E o Tarcísio passou a ser o homem da negociação. Eu tive informes, que não são informações, que estaria resolvido o caso. Eu dei algumas diretrizes, outras determinações na reunião também que participou hoje de manhã. E nós temos que, mais do que ter a capacidade de se antecipar a problemas. Deve estar muito bem informado, especial por parte do GSI, que é o nosso órgão de informações que está lá, para tomarmos decisões adequadas para o futuro do Brasil. E se ele revogou a nova tabela, a decisão é dele. Todo o nosso governo apoia a decisão tomada nos limites dado ao ministro Tarcísio. Agritendências, o novo impasse sobre a tabela do frete, junto com a ameaça de uma nova greve, chegam no momento errado para o agronegócio. Acompanhe a análise de Silmar Miller. Durou pouco a nova versão da tabela de preços mínimos para os fretes rodoviários, em vigor desde sábado e já suspensa nesta segunda-feira, após protesto dos caminhoneiros, que promete uma nova paralisação, caso não seja revisada. Uma reunião nesta quarta-feira, a ser presidida pelo ministro da Infraestrutura, busca um consenso entre as partes, que inclui os usuários do transporte de cargas, mantendo-se em vigor até lá a tabela antiga. O novo impasse, junto com a ameaça de nova greve, chega novamente em má hora. Além do restante de soja, ainda por ser embarcado, da última safra, é hora de início do transporte para os portos dos grandes excedentes de milho que estão sendo gerados pela safra récord em colheita neste momento. A previsão é de que o Brasil exporte um récord de até 40 milhões de toneladas de milho este ano, dos quais 30 milhões a partir de agora. Na ótica dos usuários, das tradings e agroindústrias, o problema maior é a própria existência de uma tabela, que engessa o custo dos fretes e dificulta os negócios para entrega futura, comuns no mercado de grãos. É que a tabela está sempre sujeita a revisões, deixando o exportador sem condições de fixar um preço futuro para a soja ou milho a ser comprado. A tabela, além disso, acaba sendo uma solução do tipo tiro no pé para os próprios caminhoneiros, pois a garantia de preço mínimo pré-fixado acabou atraindo mais caminhoneiros para o transporte de cargas, aumentando a concorrência com os já estabelecidos. Isso sem contar a formação de frotas pelas próprias tradings e agroindústrias. Há caminhões demais hoje para cargas de menos, o que numa economia de mercado como a nossa deveria levar a uma queda no custo dos fretes, e não ao contrário. Mas o que os caminhoneiros reivindicam é exatamente uma tabela com preços ainda mais altos, o que cria um impasse de difícil solução para todas as partes envolvidas, o governo inclusive. O governo federal admite que o PIB, produto interno bruto do país, será menor este ano e anunciou um bloqueio de 1 bilhão 440 milhões de reais em gastos do orçamento. A informação foi divulgada por meio do relatório de despesas do terceiro bimestre do ano. O presidente Jair Bolsonaro já tinha antecipado que haveria esse corte. O objetivo é atingir a meta fiscal de 2019. E veja a seguir, novo registro geral de pesca deve entrar em vigor em um mês com novas exigências para os pescadores. E você vai ver também, ministro da Ciência e Tecnologia convoca diretor do INPE para prestar esclarecimentos e pede dados consolidados sobre o desmatamento da Amazônia. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em queda de 0,1%, cotado a R$ 3,74. A Bovespa teve alta de 0,5%, fechando o pregão aos 103.949 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,5% a R$ 8,94 o bushel. No mercado físico, queda nas três praças pesquisadas. A crise por causa dos números do desmatamento na Amazônia. O ministro da Ciência, Marcos Pontes, deu apoio às críticas pesadas do presidente Jair Bolsonaro aos dados divulgados pelo INPE e convocou o diretor do Instituto para prestar esclarecimentos. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, convocou o diretor do INPE para esclarecimentos. Pediu dados consolidados sobre o desmatamento da Amazônia nos últimos dois anos. A crise começou na sexta-feira, quando Bolsonaro questionou a divulgação de dados ambientais sem o consentimento dele. Há um enorme estrago para o Brasil. A questão ambiental, o mundo todo leva em conta. Outros países que estamos negociando, a questão do Mercosul, ou até acordos bilaterais, nos dificultam com a divulgação desses dados. Então, temos que ter responsabilidade. Os dados do INPE, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, apontaram um aumento de 88% no desmatamento da Amazônia em junho deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Bolsonaro levantou a suspeita de que o diretor do INPE estaria a serviço de alguma ONG. Numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, no fim de semana, o presidente do Instituto rebateu de forma dura as críticas de Bolsonaro. Ricardo Magnus Osório Galvão disse que o presidente tomou uma atitude pusilânime e covarde e que as declarações de Bolsonaro parecem mais conversa de botiquim. Uma das críticas dentro do próprio governo é que, isolados, os números não representam a realidade da Amazônia. Um pico de desmatamento em um mês pode ser seguido de uma queda no outro. O desmatamento na Amazônia é calculado pelo programa chamado PRODES. O balanço geral do ano é divulgado entre novembro e dezembro pelo INPE. O último, de 2018, apontou um aumento de 13% na taxa de desmatamento em relação a 2017. Eu vou conversar com o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia. Nós termos a compreensão exata das metodologias, da forma como isso é feito, quem faz, do jeito que faz. E também lembrar que o tema do desmatamento precisa passar pelo desenvolvimento econômico. Se nós não dermos desenvolvimento econômico para a região da Amazônia, para esses quase 20 milhões de pessoas que vivem lá, haverá sempre uma pressão do desmatamento ilegal sobre a floresta. E o clima na região sul será de chuva e frio intenso. Chove também no norte e no nordeste, mas nessas regiões o tempo será mais quente. Os detalhes agora com a metodologista Amanda Souza. E a frente fria segue avançando pelo sul do Brasil. Durante esta terça-feira, ainda deve provocar pancadas de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a expectativa é de chuva. Em todo o território gaúcho, deve avançar também por algumas áreas de Santa Catarina até o sudoeste do Paraná. Mas atenção, a metade sul gaúcha, onde a expectativa é de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia, com acumulados significativos. E atenção, será mais um dia onde a chuva deve vir acompanhada por rajadas de ventos de moderada a forte intensidade. Ainda chove também em áreas mais ao norte do Brasil, devido às instabilidades tropicais, em áreas aqui costeiras do nordeste até áreas aqui do sudeste, por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e acabam organizando nuvens mais carregadas. Mas atenção, essa chuva no nordeste vem perdendo intensidade, mesmo que de forma gradativa. A chuva persiste, mas já não tem grandes riscos de transtornos, principalmente com relação a alagamentos. Agora em grande parte do Brasil central, a terça-feira será mais um dia de tempo firme, sol entre poucas nuvens, por conta da massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades. Com relação às temperaturas, calor intenso no centro-oeste, na metade norte do Brasil, onde as temperaturas máximas registradas no período da tarde devem passar facilmente dos 30 graus. No sul e no sudeste, as temperaturas ainda seguem em gradativa elevação. Aliás, a máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre e dos 25 graus na capital paulista. Para os próximos dias, tempo seco em grande parte do Brasil, mas tem chuva volumosa, principalmente em áreas produtoras de trigo no Rio Grande do Sul, acumulados que devem passar facilmente até dos 100 milímetros. E atenção, produtores, pelo menos até o final do mês de julho, tem previsão de chuva sobre Rio Grande do Sul. Os acumulados até são menos expressivos no decorrer da próxima semana, mas a preocupação mesmo é por conta da quantidade de dias consecutivos, de muita nebulosidade e chuva. Amanhã a gente volta com mais Previsão do Tempo. O novo Registro Geral de Pesca está pronto e deve começar daqui a 30 dias. Ainda será publicada uma instrução normativa com exigências que deverão ser atendidas pelos pescadores. O registro anterior continha irregularidades e foi suspenso, atendendo a recomendação da Controladoria Geral da União. Além de recadastrar os pescadores, o novo Registro Geral de Pesca vai permitir a inclusão dos profissionais que pescam com protocolo desde 2015, quando o sistema foi suspenso. O cadastro é necessário para que o pescador tenha acesso à carteira de pesca e a benefícios como o seguro defeso. É importante que os trabalhadores da atividade se organizem desde já para apresentarem toda a documentação. E a seguir, Ministério da Agricultura aprova registro de mais 51 defensivos agrícolas. Já são 262 no ano. Seis dos novos produtos terão restrições de uso estabelecidas pelo Ibama. E ainda, curso gratuito em Cascavel, no Oeste Paranaense, ensina produtores a usar drones em atividades rurais. Os detalhes em instantes aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 2,1% a US$ 4,26. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em alta de 0,8% a US$ 39,11. No mercado físico, queda de 3,6% em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A cotação da rouba do boi no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas. O Ministério da Agricultura aprovou o registro de mais 51 defensivos agrícolas nesta segunda, totalizando 262 neste ano. Seis dos novos produtos formulados terão restrições de uso estabelecidas pelo Ibama por conter o ingrediente ativo sulfoxaflor, que controla pragas como pulgão, mosca branca e pecilídeo. O uso do inseticida no Brasil deverá seguir as orientações estabelecidas pelo Ibama para mitigação de risco para insetos polinizadores, como por exemplo, a restrição de aplicação em períodos de floração das culturas, o estabelecimento de dosagem máximas do produto e de distâncias mínimas de aplicação em relação à bordadura para a proteção de abelhas não apis. Essas restrições constam na rotulagem dos produtos e são estabelecidas de acordo com cada ingrediente e cultura. Os produtos formulados aprovados a base de sulfoxaflor apresentaram estudos laboratoriais de toxidade aguda e crônica para abelhas adultas e larvas. Para mais detalhes sobre as restrições, acesse o site do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve votar hoje um novo marco regulatório para avaliação e classificação toxicológica de defensivos agrícolas. O tema está na pauta de uma reunião com a diretoria da agência, marcada para as 10 da manhã em Brasília. O documento da proposta, que será colocado em votação, não foi divulgado pela agência, mas entre 2011 e 2018, quatro consultorias públicas já foram realizadas sobre o tema. E o nosso assunto agora é tecnologia. Em Cascavel, no oeste paranaense, produtores de toda a região puderam participar de um curso sobre a operação de drones. A tecnologia, cada vez mais explorada, também tem sido muito comum no campo. O curso, que está na segunda edição, foi oferecido de graça pelo Sindicato Rural de Cascavel. Já com lista de espera, uma nova edição deve ser realizada em outubro. Um equipamento que já cumpria funções importantes na cidade, agora vem ganhando espaço no campo. Os drones já servem para dar ao produtor rural mais informação. Olha, para o produtor é uma ferramenta muito interessante, que pode facilitar o dia a dia dele, fazendo principalmente inspeções visuais, analisando a qualidade do pasto, se algum animal fugiu, vendo atividades funcionárias. É uma ferramenta com o olho de cima, que consegue economizar tempo e até dinheiro para o produtor. O curso de operação de drones no campo já está na segunda edição. As aulas são oferecidas pelo Sindicato Rural de Cascavel em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e não tem custo para os participantes. O curso foi realizado na Agrotec, a Escola Tecnológica Agropecuária de Cascavel. Está sendo acima da nossa expectativa. Os dois primeiros cursos que nós fizemos, as inscrições todas foram completadas, inclusive com lista de espera. Nós já temos lista de espera para o terceiro curso, que provavelmente, talvez a gente vai ter que fazer em outubro. Nas aulas, os produtores rurais aprendem técnicas de operação, detalhes de software, são aulas teóricas e práticas. Ao todo, oito produtores rurais e pessoas ligadas ao campo participaram do curso sobre a operação do drone. O curso foi totalmente de graça, oferecido pelo Sindicato Rural de Cascavel. O professor ensinou sobre a legislação vigente hoje, sobre as técnicas de operação e sobre possibilidades de uso dos drones nas áreas rurais. Sim, a legislação já faz dois anos que saiu, então a pessoa que quer praticar atividade, tanto comerciais ou recreativos, com equipamento, tem que estar cadastrado à rádio frequência Nanatel, homologado. Tem que ter um cadastro na ANAC, que seria a placa do drone, e a solicitação de voo no DCEA, que controla o espaço aéreo. Então, você vai ter que indicar onde quer operar o equipamento, para eles te falarem se você pode ou não naquela área e no determinado período. Diego é produtor e veio de Lindo Oeste. Ele acha que os drones vieram para ficar e conhecer mais a tecnologia, para ele, é fundamental. Não, eu me interessei pelo curso justamente por isso, que eu vi que a gente precisa aprender que isso é uma crescente constante. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no nosso site. Acesse tvterraviva.com.br ou também o novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Renata Maron vem aí com o Bem da Terra e às 11h30 tem dia a dia rural. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho